Cristina, mas antes disso vamos em direto ter a oportunidade de sair do estúdio e de irmos até à conferência de ordem dos contabilistas que estão a organizar com o Porto Canal uma conferência com o tema carga fiscal na região norte e efeitos nas autarquias e nas empresas que devem ser grandes efeitos e vamos então em direto ter com a nossa colega Vânia Pereira Correia que nos vai dar conta daquilo que se está a passar. Vânia, boa tarde. Fala-nos um bocadinho desta conferência. Boa tarde Maria. A conferência começou de manhã e durante a tarde tivemos vários blocos. De tarde começamos com um balanço das autarquias, um balanço para perceber até que ponto esta carga fiscal influenciava ou não o dia-a-dia e as contas dos municípios e seguimos então, depois de uma curta pausa para um café, como é habitual nas conferências, seguimos para perceber a parte das empresas. Ou seja, temos aqui neste momento empresários que dão o seu ponto de vista. Eu já tive a oportunidade há pouco de falar com alguns em que me diziam que, bom, a fiscalidade é muito instável, digamos assim. Ou seja, os impostos influenciam negativamente um pouco, digamos assim, toda esta atividade das empresas, nomeadamente no setor das exportações, por exemplo. Portanto, há uma caixa das autarquias, a caixa das autarquias a dizer, as autarquias a dizerem, bom, que ficam um pouco condicionadas com esta carga fiscal e depois, então, as empresas a derem conta de um pouco de instabilidade. Mas tem comigo também um empresário, Duarte Faria. Duarte Faria, muito boa tarde. Há pouco tivemos a oportunidade de o ver ali no painel, neste painel das empresas. E, portanto, há uma grande instabilidade, não é assim? Nem tudo está bem, mas há uma luz ao fundo do túnel? Sim. Antes de mais, sou o CFO de um grupo. Portanto, não sou acionista, sou o CFO do grupo. Portanto, obviamente que sim, que há uma grande instabilidade. Portanto, tal como referi na minha intervenção, a fiscalidade é um dos parâmetros que condiciona a competitividade das empresas, eu diria condiciona a competitividade dos países. Em Portugal, nós temos uma fiscalidade, um tanto quanto imprevisível, complexa, que custa não só aquilo que nós suportamos em termos de impostos indiretos e indiretos, mas também custa aquilo que nós pagamos para uma estrutura para tratar do pagamento dos impostos e tratar da gestão dos impostos. Eu penso que há caminho a fazer. Demos um passo atrás, recentemente, num caminho de uma reforma um bocadinho mais agressiva do ponto de vista dos impostos das empresas. Eu penso que estamos num momento de alguma reflexão sobre aquilo que vai ser a estratégia a longo prazo do sistema fiscal português. Eu espero que, no âmbito de uma estratégia global de atração de investimento e de competitividade, sejam dados sinais claros sobre termos um sistema fiscal para as empresas mais simples, menos imprevisível e mais competitivo. Muito obrigada. Então, Duarte Faria, fazemos aqui um pouco o balanço e a representar este painel de empresários que nos fala aqui um pouco da carga fiscal. E isto é o pré-encerramento, sendo que a seguir já vamos encerrar, então, nesta conferência na Ordem dos Contabilistas Certificados, promovida pelo Porto Canal. Deixa-me dizer-te, Maria, como dizia também há pouco o Paulo Ferreira, que esteve envolvido na organização de todo este evento, esta conferência é o modo para que, em setembro, com a nova grelha do Porto Canal, possamos, então, dar mais voz à economia. Às vezes um assunto um pouco considerado chato, economia, fiscalidade, mas no Porto Canal vamos, em setembro, poder continuar a dar voz e falar um pouco mais e chegar, levar até perto das pessoas mais este tema. Muito obrigada. Deixamos, então, aqui nota de algumas novidades no que diz respeito também à programação do Porto Canal e de certeza que vamos ajudar muito as empresas, deve ser esse o objetivo. Voltando ao Olá, Maria.